Música Web Rádio Verde Música Pra cima dele, o Endel, ele tocou Pra Allan Kardec invadiu, bateu E o Spala tocou, é gol E do Palmeiras No Marquinhos Gabriel, caminha 40 Um contra-ataque mortal, fatal Do Palmeiras, a bola sobrou pra Allan Kardec Ele bateu cruzado, o goleiro Samuel Levanteu aí a bola dele Veio uma lancinha gostosa De encontro com o Marquinhos Gabriel Ele chegou junto ao passo de direito Foi lá e colocou no fundo do Samuel Aos 21 minutos, etapa final de jogo aberto Colacar no Paquimu Marquinhos, 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 Marquinhos Palmeiras Palmeiras Penapolense Zé Não fala na rede O gol é mesmo De Tom Laudio Vítio Caiu, moleque Tem estrela Que jogada Tito moleque Eu vou te falar Um golaço Um golaço Abriu Abriu a porteira E onde passa um boi Passa uma boiada É o Palmeiras Aproveitando aí Essa oportunidade Um momento bom Vim pra cima Pra tentar ampliar Muito rápido E quem sabe Sair daqui ainda Com um ótimo resultado Jogo lá Para a vida É fim De jogo no Paquimu Palmeiras 1 Marquinhos Gabriel Penapolense Zero Vem aí O Paz Jogo Até já 9 horas 23 minutos Horário de verão Horário de Brasília Terminou pela quarta rodada Campeonato Paulista Palmeiras 1 Marquinhos Gabriel Penapolense Zero André Neri Chama o Claudir Aí pra nós Resumo da partida Resumindo Palmeiras 1 Penapolense Zero Rapidinho Você tem 1 minuto e 5 segundos Cláudio Rich O Palmeiras voltou Muito melhor Pro segundo tempo Aproveitou Aí O fato De estar com 1 a menos E conseguiu O golzinho Sonhado Pra dar um pouquinho De tranquilidade Mas Particularmente Acho que o Valdívia Deveria ter continuado Porque ele precisa Ter uma sequência Até pra estar Um pouco melhor Também no domingo Contra o São Paulo Mas de qualquer maneira Marquinhos Gabriel entrou Entrou com a estrela Lá no céu Realmente E fez o gol Da vitória do Palmeiras No demais O nosso queridíssimo Lúcio Deu algumas pipocadas Mas normal Dentro da média dele Masinho Muito mal hoje E quem também Jogou com vontade Mas não estava muito No seu dia Foi o Wesley Que estava aí Participando Jogando Mas na hora De realmente De finalizar E de tentar Tocar a bola Ele estava No primeiro tempo Principalmente No segundo tempo Ele deu duas patadas Ótimas O Palmeiras E é isso Não tem muito O que falar 1x0 Está bom demais 100% E é líder absoluto Está certo André Neri 1x0 Verdão 4 jogos 4 vitórias Resumindo 12 pontos 100% Líder total E vão com moral Para o clássico Eu acho que o Palmeiras Tirou um pouco o pé No final do jogo Mesmo para se poupar Eu tenho uma opinião Diferente do Hit Eu acho que o Valdívia Deveria sim Ter saído Ele já não estava Ele não entrou Na pegada 100% Já pensando Na bicharada mesmo E o gol Só saiu A hora que o Palmeiras Resolveu jogar Pela lateral Simples É verdade Num contra-ataque rápido O Palmeiras conseguiu Fazer o gol Com o Marquinhos Gabriel Boa entrada De jogador Deu uma movimentação Legal para o time Ali no ataque No em todo O Palmeiras Jogou hoje Pensando no domingo Espero Que esse pensamento Seja positivo Seja um foco total Para domingo Fazer um bom jogo Porque Apesar de São Paulo Também não está muito bem Das pernas Fazendo partidas Nem o time está 100% Preparado Preparado Mas O São Paulo Vem de uma vitória O Palmeiras Também vem de uma vitória Acredito que vai ser um bom jogo Tem arquibancada aí Ou Arquibancada virtual Uma só hein Olha o Guilherme Pereta Fala assim Transmissão foi show Sempre curto aqui Do Rio de Janeiro Porque a minha Sky Só passa a bosta do Carioca É nóis Vou divulgar a rádio aí Para vocês Legal Um abraço Obrigado A galera gostando muito Do Wellington Muito bom Do Marcelo Oliveira E do Wendel Wendel Muito bom Realmente Vamos lá Pode deixar o registro Sim Nota Nota dos jogadores Fernando Pras No pique Para 6,5 6 Wendel O 7,5 Opa Eu dou 7,5 Para ele também Mas é bom o melhor Péssimo Ah é Ah é mesmo Então vota Vota Fernando Pras Bom Wendel Ótimo Lúcio Ótimo também Lúcio Bom Regular Wellington Bom Juninho Bom Wesley Bom Wesley bom também Marcelo Oliveira Muito bom Marcelo Oliveira é bom também Muito bom Excelente Valdívia Regular 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 Marquinhos Gabriel Muito bom 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 Alain Regular Regular Mazinho Péssimo Ruim Fraco Leandro Fraco Ruim Bom Serginho Sem nota Sem nota Beleza Gira aí Gira Gira aí Girando 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 Esse infeliz Não vai não Não Vai Vai Não Não vai não Ele vai perder o ônibus Vai dormir na rua Gilson Kleina Nota do juiz Boa Do juiz É Do juiz é sério Nota do juiz é ruim Nota do técnico Nota do técnico Fala Seis Ah Bom 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 Vai pizza da Cezanne Nota Ótimo Ó Maravilhosa Agora Moça E os nossos aplausos vão parar Vai aplaudir Vai aplaudir quem Cláudio Wendel Wendel Também Ah tá O moleque tá punk Viu Agora esse E as nossas vaias Vão para Valdívia Wesley Ah Mazinho Valdívia não joga nada Mazinho Tá bom Posso Mas ele só jogou meio tempo Eu posso fazer uma deda Meia baia Obrigado a Narciso Que arrebentou o esquema do Pernapolense Facilitou a vida do Palmeiras Arrebentou Ele Trouxe o centroavante aqui pra jogar Não sei se o Zé vai concordar ao Cláudio Trouxe o centroavante pra compor a linha de quatro A hora que perdeu o cara da bola parada Morreu o time dele É vero É vero É que se ele segurar o empate do jogo Burripei mesmo Ele quis segurar o empate Burri pra caramba É Destaque do jogo Carlota Quer dizer Eu confundo Eu olho o Salé Que eu lembro do Carlota É Carlota Invenção da sua cabeça Não é não Não é mesmo Eu não sei quem foi do Twitter Que fez isso É quem te conhece Lá de Carolina Eu já sei quem foi O Aeta O Aeta e o Escopa É O Aeta tá na ronda Na ponte, cara Ah é? Tá Lá na rádio Macacada Macacada reunida Macacada reunida Eles repetiram uns toques lá Depois mandaram mais de meia Vou dar um toque Eu ia dar um toque lá, né E aí? Ah, não sei Escorreram Você sabe qual que é a bebida preferida do Santista? Cinquenta e um Tá boa! O que a gente viu na Vila Belmiro ontem? O que que nós vimos? Cinco contra um Cinco contra um É, a famosa punheta Que isso? Isso é louco Você vai ficar com ela ou eu levo? Vai, fala o destaque Só mais cinco minutos Do jogo? Assim, não Não Do basquete Isso Da natação Palmeiras líder com 12 pontos Fez pro gasto Tá? Jogou melhor o segundo tempo Destaque do Ender, lógico André Nery, fala logo Ah, destaque? Não Eu falei Destaque da escola de samba O que que é? Você tá achando que você é dono da rádio agora? Pô, sabe o seu Você é dono da rádio agora? Seu perna Senta aqui então E vem fazer melhor que eu Não fala de novo que ele senta Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Eu li e reli Não aprendi porra nenhuma Você que atualizou Por isso que tá essa bosta? Se o Gomão tiver ouvindo Vai pro inferno você também, Gomão Vai curtir depressão na cara do chapéu Chato pra caramba Destaque o Ender de novo De novo Não, o destaque vai pro Wellington Moleque que entrou Ah é? E mostrou competência Foi lá Substituiu em alto nível o Henrique Não comprometeu Muito bom E ganha menos Muito bom Mas o Palmeiras no pau Impressão Aqui eu falo mesmo Aqui eu falo e mostro a cobra Selec Ah, você é morto? Eu não quero ver Selec quer ver Mostra, mostra Mostra Peraí, peraí E o Lúcio também Com a camisa verde da Web Rádio E o Palmeiras em São Paulo Eu fui comer pizza Quando der dor de barriga Eu fui no banheiro Eu vou postar foto também Duvido Tchau, gente É isso, galera Até domingo Tchau, taliponte Tchau Chega ao fim Mais uma jornada esportiva Da Web Rádio Verdão Até a próxima Até a próxima